Aqueles que querem que sua luz brilhe, precisa se alimentar de conhecimento, de humildade, de fé e perseverança. Lembrando apenas que fé não é dizer que crê, mas viver crendo. Na certeza de que o tempo em que os homens parecem dominar a terra chegou ao fim. E os incrédulos, os descabidos de conhecimento, não se aperceberam do que a humanidade está vivendo. O mundo não é dominado pelos homens. O mundo está sendo dominado hoje pelas trevas em que os homens ali se infiltraram. Os seres humanos ligados à treva é que estão hoje agindo como uma forma desesperadora de tentar afugentar a luz que vem, silenciosamente, agindo sorrateiramente, dentro do silêncio das almas, a fim de que apenas os escolhidos pelas suas atitudes e suas obras consigam percebê-los. É como um campo magnético vasto ao qual dá oportunidade para que esse magnetismo seja ali sentido e absorvido pelos irmãos ao qual estão ligados. Diante da mensagem proferida, é preciso apenas lembrar que os poucos daqueles que se escolhem pelas suas buscas de aperfeiçoamento íntimo é que conseguem manter a paciência, a calma, que conseguem manter a certeza de que o mal, o mal não tem força e o mal não se sustenta. O mal não conseguirá agir jamais em todo o planeta Terra, mesmo que neste momento. Aqueles que estão ligados pela falta de conhecimento e visualizam apenas a maldade do ser humano, não conseguem entender que estão apenas a uma esfera abaixo da luz. Estão na penumbra, estão nas sombras, estão nas sombras, não conseguem visualizar que aonde que eles estão é que está em trevas. E aonde a luz do Cristo está incendindo é que está iluminando a mente daqueles que estão buscando o seu próprio livramento e as suas maldades e a sua ignorância. É preciso que cada um postule a sua fé e que cada um, em vez de ficarem desesperados com os cultos a Satanás, que comecem a fazer os seus cultos em seus corações, a sua fé ao Cristo de Deus e ao próprio Deus. Em vez de ficarem difundindo que o culto a Satanás está arrastando muita gente, deveriam demonstrar que o culto a Deus arrasta milhões de vezes mais. Lembrem-se que os meios de comunicação na penumbra obedecem as ordens de quem vive na penumbra. Os meios de comunicação das sombras apenas obedecem àqueles que estão nas sombras comandando. Aqueles que querem buscar a luz nas sombras têm que perceber que, nessas frestas de luz, raios de sabedoria descem do mundo espiritual e se espalham pela humanidade para chegar às antenas que são as mentes e os corações dos seres humanos a receberem a mensagem esclarecedora a fim de que possam tomar alguma providência. Em vez de aguardar que os outros o façam, cada um precisa tomar o seu rumo diante da ascensão desejada, senão a penumbra se tornará uma sombra cada vez mais densa e dentro dessa densidade o mergulho aos vales mais sombrios da humanidade está próximo para estes seres. E ao mesmo tempo, aqueles que visualizam a luz, sentem a luz e conseguem guardar a mensagem de luz em suas almas, conseguem sair dessas camadas densas, dessas esferas densas e ascensionar a essas esferas de luz aonde começarão a respirar um ar mais límpido, capaz de regenerar a sua forma de enxergar, de entender e as atitudes do por vir que estão aí para quem quer ver. Legenda Adriana Zanotto